Música Fala meus amigos, estamos aqui para mais um React Pós-Jogo Com a Copa do Brasil, o mata-mata das oitavas vai começar E a gente vai começar com o nosso React Apoiando sabe quem? O Tricolor baiano, fala Bahia! Fala Bahia, fala Bahia, fala povo baiano, fala Bahia! Vamos torcer para o Bahia para ganhar O pobre Foguinho que com toda certeza vai perder novamente A gente apoiou até o Botafogo contra o Cruzeiro Deu merda, mas hoje o nosso apoio é o Tricolor baiano Tricolor baiano vai botar o Foguinho no seu devido lugar A vaca que está em cima da árvore novamente vai cair ladeira abaixo Ô Pantera, novamente meu irmão, vamos passar vergonha Vamos que vamos, vamos para esse mata-mata da Copa do Brasil Com vários reacts para vocês aqui no canal Russo Vascaíno E hoje, Bahia e Foguinho Com certeza vamos apoiar aqui o Bahia a vencer esse jogo O Nilton Santos e deixar os Botafoguenses Entendeu? E na Ponte Nova, 2x1 Bahia e agora... Nilton e Ivan, tristes os Botafoguenses que aqui inscritos do canal Muito tristes, com toda a certeza Bahia, é o Bahia, gente Bahia, Bahia, Bahia Bahia, 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 Bahia Começou a galera, react pós-jogo Foguinho é Bahia Vamos que vamos Bahia Está na hora, né? Vamos eliminar o Foguinho aí, vamos? Vamos que vamos? Vamos que vamos? Vamos juntos Primeira tentativa no campeonato Aqui no botão Ele está de volta E no primeiro jogo como titular Depois do empréstimo Tinha só 4 minutos 4 minutos em campo depois de voltar E precisou de um pouco mais que isso Contra Bahia Para abrir a conta Para ser oportunista Para estar bem posicionado Depois da defesa do Marcos Felipe Tocou chapando De pé direito Para o fundo No gol Você está revendo A cabeçada Vem do Ivo Jesus Rebateu O goleiro do Bahia Carlos Alberto Tocou por baixo Abriu a conta Fez o primeiro gol Testivou canto Nas oitavas de final Carlos Alberto Que gol importante Para quem acabou de retornar 1 para o Botafogo 0 para o Bahia Richard Começo de jogo Total no Bahia Total no Botafogo Desculpa Abrindo bem o jogo Usando o Cuiabano Pelo lado esquerdo Usando o Dayan Soares Aqui pelo lado direito O que me chamou a atenção Paulo Lédio Foi a quantidade de jogadores Do Botafogo Dentro da área Desculpa É Bahia Pode estar se não Não é quadro não Deixando ele Vai lá É um Botafogo Que veio justamente Para pressionar E fazer o ponto No começo do jogo Conseguiu Agora é ver Como que o Bahia Vai administrar Esse placar E acima de tudo O Botafogo também Boa abertura Everton Ribeiro Arias Proventa cruzamento Fechado Subiu E não alcançou Tassiano Cauli Já chega para ajeitar Para o lado Volta E a recuperação Foi ali do Sabarino Caiu Alexandre Um ex-jogador Do Botafogo Batida na bola Do Cuiabano Jogando Pedalinho a lateral Dá uma no chão Arias Saiu o Santi Arias O colombiano O lateral É a história do futebol Nordestino Veio do Liverpool Do Uruguai Expectativa do torcedor Do esquadrão Para boas participações Para boas apresentações De um campeão Mundial Sub-20 O Lúcio Rodrigues No banco No banco do Bahia Já tinha torcedor Que queria ele Como titular Hoje Ontem Ele chamou a atenção Treinando faltas No CT do Flamengo Recebendo dicas Do Rogério Dicas De alguém Que batia E batia Muito bem As faltas Muito bem Dia Lucas Esclada do lado esquerdo Para o Juba Este é Vitor Coesta Botafogo Todo no banco de defesa O Bahia troca passes Se apresenta O caulinho Arma com Biel Foge um pouco mais Adiantado Dia Lucas Recebeu o Juba Este é Coesta Um para o Botafogo O gol de Carlos Alberto Zero para o Bahia O que é essa cara Porra é essa Porra O que é essa Porra O que é essa O que é essa O que é essa O que é essa E foi Na velocidade Do Carlos Alberto Que vem trazendo Com a estrada dividida Aparece Caiu Alexandre Para fazer a cobertura Nossa porra Dessa internet Cara Essa porra Vai cair Não começa assim É porque a internet Vai cair Puta que o pariu Que desgraça Rapaz É um nojo Dessa internet Está claro Aqui do ladinho Um nojo Um nojo Uma merda Puta que o pariu Porra Porra Deixar melhor os lados Tá bom Muito claro O Paulo Aqui na beira Do tronco Arthur Jorge Continua muito irritado Com os erros de passe No Botafogo No campo de defesa No próprio Botafogo Agora o Paulo Ele aproveitou um jeito de pausa Para pedir calma Para o Barbosa E o Gregorio também Onde está ali queira Está ali queira Olha Onde está ali queira Está ali queira Onde está ali queira Ficou gigante, o goleiro do Botafogo de Aracara com Santiago Arias. O Ederton Ribeiro faz o passe. Ela voltou aqui de leque, ainda o Alexandre Barbosa, que não conseguiu cortar para valer a vibração do John Vitor. Defensa para evitar sair do jogador João. Caralho, 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 caralho. Opa, fala aí. Opa, saiu a Botafogo, né, mãe? Eu estou secando o seu time hoje, vovó. Vastou, vai ter o Vasco. Ah, ela virou o Vasco. Saiu de Botafogo, virou o Vasco. Isso aí, vovó da Conheira. Mas o Bahia ter mais postos de volta, trocar mais passos, ter várias conexões, mas fica com menos peso dentro da área. O Bahia ronda. Ivan, Botafoguense. Sandro, Botafoguense. Antônio, meu encarregado Botafoguense. Chorororú. 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 Ui, Chorororú, Botafogu. Sandro, Antônio. Ivan. E aí, Ivan? E aí, Ivan? E fala, Ivan? Vocês sofrem muito, rapaz. Vocês sofrem demais, cara. Nossa Senhora, como vocês sofrem, Botafogo. Meu Deus, vocês são sofredores. Tudo, as coisas só acontecem no Botafogo. Bahia. Empata o jogo. Fim do primeiro tempo. Acabar e vai rolar a bola e acabar o primeiro tempo. Reacte. Põe jogo. Dessa vez vai dar certo, hein? O Botafogo vai entrar em crise generalizada. Anota que eu estou falando. O Botafogo vai entrar em crise generalizadíssima. Anota. Porque veio o Botafogo. Vem para a resposta em dois tempos. Acabou o primeiro tempo. Põe uma. Valeu. Ui, ui. Chorororú, Botafogo. Ui, ui. Luciano Gilba. Começou o segundo tempo, galera. Foguinho 1, Bahia 1. Daqui a pouquinho, Bahia. Vai estar virando a partida. Vai fazer o choror do Ivan, o choror do Sandro, o choror do Antônio. Todos eles vão chorar. Não é Ivan. Vida nesta semana, volta já. Na semana que vem. Quero nem ver, parceiro. É um time que nem finalização de média distância fez, como fez no primeiro tempo. Não deu nenhum tipo de trabalho para o sistema defensivo do Botafogo. É um time que precisa melhorar. E a gente vê que as mudanças até agora vão ser time feita. No Bahia, terá o Fluminense aqui no domingo. Vamos para a reta final, galera. Segundo tempo, horroroso. Estou até com sono aqui. Já pernoitado. Estou com sono aqui. Mas é um excelente placar para a equipe baiana. que, com toda certeza, vai estar jogando da Fonte Nova, com toda a torcida, lotando a Fonte Nova e eliminando o foguinho da Copa do Brasil, com toda certeza. Excelente placar para o Bahia. Se não conseguir a vitória, hein? Contra-ataque aí do Bahia. Errado. Errado. Confirmação, então. Vamos até 50 minutos deste segundo tempo. E a carita do calor. O Alexander Barbosa volta desse jeito aí. Porque ele fez... Ele estava bem posicionado. Cumpriu bem com o zagueiro. Mas com as armas... Aí faltou... Forou o Alexander Barbosa. Arias. Caio Alexandre. Lá veio o Arias. Para ganhar do Cuiabano. Para abrir o sistema de marcação do Botafogo. Está se dando por dentro. O gol da classificação baiana. Ataca o Bahia. Levantamento é venal. Quase! E o Guadarino se perdeu. Foi embora. Achou. Alto é venal. Olha como ele vai se espichar tudo. A bola passa perigosamente na frente do gol, né, Dio? Foi o melhor contra-ataque do Botafogo no jogo. O erro de sair do bolo do Botafogo deu o contra-ataque para o Bahia. E aconteceu tudo isso. O Botafogo foi melhor no segundo tempo. Mas pelo menos até agora, a gente já está entrando no desacredo. Não conseguiu construir a vitória. Até merecia. O primeiro que introduziu no segundo tempo. Mas, enfim, o Bahia é um time com recurso. Tá? Então, o contra-ataque do Botafogo agora bateu a irritação. Que nem só era a passe em sequência. Arthur Jorge pensativo. O Botafogo vai para o Botafogo. Vai com força para a entrada da pequena área. A bola ficou sem dono. Oi, jogadores do Bahia. Luciano, Gilba. Para bater para cima. Daniel Soares contra Tassiano. Vai terminando. 47 para 48 minutos. Acabando, galera. O react aqui. O Bahia segurando esse empate. É importantíssimo. A eliminação do Botafogo vai ser questão de tempo. Daqui a uma semana, o Botafogo, com toda certeza, estará eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cravo aqui, o Botafogo eliminado da Copa do Brasil, para a tristeza de todos os sofredores alvinegros. Ivan, Antônio, Sandro. É muito, é muito sofrimento. Não. Gegê Galvão. Olha. É muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Quem vive, né, de pessoas como Milton Santos e Garricha, como ídolos do clube, ídolos que vieram lá da década de 50 e 60, esse é o Botafogo. Acabando aqui o nosso react pós-jogo, o empate de Foguinho 1, Bahia 1. Bahia, com toda certeza, se qualificando para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai jogar em casa e vai simplesmente detonar o Botafogo na próxima quarta-feira, se qualificando para as quartas de final da Copa do Brasil. Com toda a certeza. Vai terminar aqui, ó. Último número. Vamos se levantar para celebrar esse empate. E praticamente, a eliminação da equipe alvinegra do Chororô. E aí, Ivan? E aí, Ivan? Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala, Ivan. Fala. Terminando, mostrando a equipe qualificada as quartas de final da Copa do Brasil, semana que vem. Hoje, o Bahia, com esse empate no Milton Santos, praticamente decreta a sua qualificação e a eliminação dos sofredores alvinegros. Dos pequenos, dos pequenininhos alvinegros de Botafoguinho. Esses os verdadeiros sofredores que tem como ídolos Milton Santos e Garrincha. Tchau, tchau, vamos dar para o jogo. Vai terminar. Olha lá, estou chorando, estou reclamando. Olha lá, olha lá. Tchau, galera. Vamos acabar a pista de juiz. Acabou. Indy, react. Vamos junto, galera. Calma. Flávio Souza diz que eu esquerteio. O bandeirinha, lá do outro lado, o bandeirinha está com a bandeira erguida. Deixa eu ver se ele está indicando algum. Talvez o impedimento, o impedimento. Tem que ser um bandeirinha. Ele já ia apagando o lugar, então não tem discussão. Calma. Acabou, que susto, que susto. Acabou, que susto. Foi o último álbum de um campeonato que o Botafogo continua, mas com várias das arquivagadas, o torcedor do Botafogo vai embora. Você me manda aí. Música